E fala galera, beleza? Aqui é o João Trazeiro, mais um vídeo de Midnight Club 3, WD Show MX E hoje galera, a gente vai continuar aqui pela quarta vez nessa corrida Dirty Birds Circuito Race valendo só 3 mil, uma corrida encapetada do cão E teve um inscrito aí pedindo pra usar aqui ó, a Maria, pra botar a Maria aqui na moto Que aí é só confiar que vai dar bom, tô confiando aí meu parceiro Como vocês podem ver, os outros torneios de Exóticos, Shoppers e aqui de Sports Bike só tem essa O resto é em Detroit Então, já vamos fazer essa corridinha E bom, eu no último vídeo aí, no anterior que a gente ganhou a Poismart Eu provavelmente quero usar ela nesse vídeo, se não der meu parceiro Eu acho que vai dar, que eu vou apelar, se eu não conseguir ganhar meu parceiro Eu vou pegar a Poismart, se eu não conseguir também, eu vou pegar e upar a moto, botar nitro Pra ver se eu ganho essa corrida, que eu tô jogando sem tunagem E, mano, eu só tenho a agradecer aí pelos likes de vocês aí no último vídeo Vocês representaram aí, mano Quase 150 likes aí no momento que eu tô gravando Quase 150, falta só um like Ó, o caminhão do Júlio não passa na frente dos caras É, não atrapalha os caras, tá ligado? Não atrapalha Quem atrapalha é o quê? Vandu Brahe É o cara da polícia, que ela só vem atrás de mim em 3, 2, 1 E... Agora? Não veio Milagre Tá sendo... Tá sendo diferente Tá sendo diferente Meu... Opa! Batei! Caiu da moto, rapaz Vandu Brahe Caiu da moto, fila da pura mulher brasileira Mano, se der a segunda volta e os caras já tiver com uma distância absurda de mim É... Eu vou dar um restar Mas esse cara é safado, velho Obrigado, ônibus Só tenho a agradecer aquele ônibus Thank you! Thank you! Vamos! Bora! Eu não sei se a zoada tá alta, se tá baixo demais Não sei se sabe o gráfico de fone de ouvido, né? O microfone aqui é do fone de ouvido O microfone do fone... O microfone do fone é fone, é foda Caralho, a polícia tá vindo Não é possível, não é possível, velho Se os caras chegarem ali, passarem da segunda volta, não cair da moto Aí eu vou dar um restar aqui Porque é impossível É impossível ganhar isso aqui, velho Olha isso aí, mano Os malucos já... Já vou dar um restar aqui Não tem nem como É, fi Tem que ser assim Eu tenho que estar em primeiro, na primeira, na segunda e na terceira volta E segurar Na primeira já não deu Já vai contando os restartes aí E já vamos mandar aquele salvo aí E bom Eu até dei a... Não, comentei não Que eu fui gravar E a imagem saiu Tive que gravar de novo Tô gravando pela segunda vez Espero que seja a segunda e a última, né? Gravação Fila da... Oh! Quase caí da moto Que... É o quê? Se você quer virar sócio aí do canal De graça, meu parceiro Ô... Meu irmão Eu vou dar um... Fila da... Eu vou dar um totó em tú, meu parceiro Meu amigo... Que ódio desse cara, velho De moto vermelha Nossa, velho Meu amigo O cara vindo batendo na pessoa Batendo, batendo Ah, sai fora, velho Deixa eu falar aqui agora Se você quer virar sócio aí de graça, mano É só mudar o nome Mudar o nome não, né? No final do seu nome Você vai lá em editar E bota o quê? O emoji do óculos Aquele que é de praia assim Ali dando um sorriso assim, tá ligado? O emoji aí do canal E pronto, meu parceiro E foi o que o Cleitão O Creitão Fez isso aí, pô O Creitão aí, ó Só... Ronda Civic Seu cachorro Seu safado Não vem, não Não vem, não Aí o Cleitão O Cleitão aí O Cleitão Que botou aí Agora é sócio de graça Sócio de graça Ó os caras, mano Ó, ó O cara vai me mandar um pulo do Braia Pra cima de mim, velho Nossa senhora O caminhão amarelo Meu amigo Ele parou ali, velho Ainda bem que eu não fui por ali Tá ligado? Ó, os caras Mano, a aceleração desse armoto aí Tá absurda, velho Que isso, pô Que isso Lá vem o outro ali, ó Tá vendo? Tá vendo? Eu não sei se vocês repararam Quando eu olhei pra trás ali O chão tava bugado Tava um limbo Aparecendo Bora Ronda Civic Obrigado Ronda Civic É nóis É parceiro É E é E é muito É massa Tamo em segunda aqui Pelo menos tá dando bom Tá Essa daqui tá dando bom Depois de não sei quanto arrastado Ele vai soltar nitro É Não soltou E ele voou longe pra porra E o outro cara já tá aqui na cola Olha Nossa, filho Galera Essa corrida aqui tá absurdo, mano Eu vou dar uma pausinha Pra mandar um salvo, né Mas ó Isso aí, velho Pô Esse cara tá foda, velho Ó o dedê Terceiro Sai Meu Não passa nem uma fileta de vento, meu parceiro Nem sinal de wi-fi Nem nada Vai Cai da moto Cai Cai bocado de praga Cai da moto Cês tão dirigindo demais Não cai uma vez da moto Cai da moto E a van do brepassa E não bate nesses desgraçados lazarentos Bate Hum Bateu, rapaz Mas esse daqui não bate em a pau Esse daqui Esse daqui é um miserável Que é sortudo De wine Filadai Mas é aquele cara de capacete vermelho Que filha de uma rapadura, velho Mano Essa corrida aqui tá impossível, velho Mas vamos lá Vamos lá Vamos continuar aqui A mandar salve O Baiaga Salve Baiaga Salve aí o Vini Lewis Lewis É o Vini Palhaço Melhor chamar ele assim Vini Palhaço A XL Tá salvado Meu parceiro também Ah não Aí eu comecei Já badara Já o Já comecei badara Já comecei badara Tem que começar acelerando aqui Tá ligado Quer ver caminhão do julho Já tá decorado Já Vamos empinando aqui Tranquilo Caminhão do lixo Os caras soltam nítulos Soltamendo Polícia É tudo natural aqui É sempre assim Tá ligado Sempre assim Deixa eu arrastar aqui O dedo pra cima E é isso aí Faz o Tô brincando E Dinei Silva Tá salvado Também É nozes Essa rapaziada Eu já respondi Ontem Peguei aí os comentários Respondi geral Mas eu tô mandando aquele salvo aqui pra vocês O cara mandando grau Hilux 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 Mano Sim A Hilux comentou aí Ela quer usar 2% do seu poder Não use não Pelo amor de Deus Aí os otários Bateram ali Os otários 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 Vem chama Ô Desce machando Meu amigo O bagulho tá raio de coro aqui Vem Bora Vai solta a nitra aí Que eu sei que vocês vão gastar Ó Soltaram Beleza Tá tudo tranquilo Tudo normal O cara enrolou pra lá Beleza Ronda Civic Passa e não atrapalha Não tá ajudando Ó Olha Ih Ih rapaz Meu parceiro Eu quero ganhar esse aqui Eu quero ganhar esse aqui Por favor Toma Pra passar Tem que passar Passar na Na Crocodilagem Na Crocodilagem Ó Só taronita Aí é Foda Os caras voam lá Lá na China Tamo na segunda volta Tem que confiar Ó Mano Vem essa curva aqui no final Eu posso tá em primeiro Mas se o cara Vem é Ele passa de mim A maior facilidade Deixa eu ver aqui Mais um salve Pra mandar aqui Salve Silva Ó O Silva tava na estreia de ontem Mano Quero agradecer aí também Mano Muito obrigado Salve Silva É nóis É nóis Salve Salve Ronda Civic Do Paraguai Ronda Civic Do Paraguai Com o farão Amalero Véi Ah Mano Desceu Macha Puta merda E não passa Uma Van do Bré Pra atrapalhar Esse Esse Desgrama Filada Ó Passei Fiquei em terceiro Passou outro Olha E ainda Desce em macho Que desgrama Vem Mano Só vou mais um Eu finalizando a corrida Três vezes Eu vou Apelar Eu vou apelar Não é possível Mano Que eu não ganhe Essa corrida A corrida Mais difícil Do jogo Sem tunagem Sem tunagem Véi Sem tunagem Vamos mandar aqui Salve Para o Vinícius Queiroz Tá salvado Cleiton Tá salvado Também Emanuel Leozin BC E a Hilux Aí A Hilux Aí Não Tu tá mais louco Hilux Usar 2% De poder Caralho Tá maluco Mano Eu vi o Zói O Zói jogando Resident Evil 4 Remake Mano Bravo de mãe O Zói Caralho Porque ele tá Preto Antes de 10 Mano Mas o Zói O Zói não tava nem sabendo Mexer lá Eu tava assistindo lá Muito engraçado O Zói é foda Caralho Bate Cai Cai Bate Roda Voa Sei lá Olha Um vermelhinho De novo Vermelhinho De novo Me deu um flashback Aqui De um vermelho É foda Mano Vou ter que apelar Pra alguma música Pelona Aqui Vamos botar Gangsta Vai Gangsta Vai E vamos aumentar É Eu tô escutando muito bem a música Tô escutando muito Beleza Olha a música gangsta aí Caralho Cadê minha música gangsta Velho Roubaram minha música De gangsta Caralho Lula passou a mão Ei Ah tá de sacanagem Meu nobre Mano Ronda Civic Ronda Civic Tu só me atrapalha Ronda Civic Vai atrapalhar outro Velho Ele passa só na hora Que eu tô ali Velho Não passa na hora Que outro jogador passa É só na hora Que eu tô ali Velho Pelo amor de Deus Cara Cadê o caminhão de lixo Que não passou ali Cadê a polícia Que não atrapalha Opa Caiu um ali Vamos Vamos que bora Bora que bora Que dale que dale Que vamos Esse cara freia aqui Mano E ainda Mesmo assim A aceleração Do cacete Velho Ó Olha Não cai da moto não Mas desceu o macho Aí Aí não pode Velho Acelera Ó O foda é isso aqui Na hora do pulo Os caras soltam nitro Aí é foda E eu não sei um caminho Legal de fazer aqui Nessa curva Pra não perder tanta velocidade Ó O Hilux Não atrapalhou Os NPC Os Safada ali Salve Pedrinho Henrique Salve Samuel Silva Tô mandando salve aqui Pô Tentando jogar E mandar salve aí O poste Mano Aqui não pode bater em nada Tem que ser Mano Se vocês viram Minha cara Mano Dá uma raiva Do cão Isso aqui Essa corrida Eu já tô Tendo pesadelo Nela Mano Essa corrida É o cão E ainda vem Polícia Como assim Quer ver A polícia Vindo voada Mano Pelo amor de Deus Deixa eu ganhar Essa aqui Olha Hum Aprendi 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 Tô ligado Tô ligado Vamos Agora vai Não Desce marcha Não Passando na calçada A moto Desce marcha Hold this Opa Muita calma Muita calma Ó O miserável Ainda chega aqui No primeiro Vé Que fila Da fruta Vai Bata aí Cai da moto Ai Lucas Passa aí Na frente dele Pô Ó Não desceu Marcha Dessa vez Olha Olha Que malavila Esses caras Vão soltar Nitro Que isso aí Eu já tô ligado E vão passar De mim Isso aí Eu já tô ligado Ai meu Deus Do céu Ai meu Deus Do céu Eu ganhei Essa Nem Acredito Velho Nem Acredito Velho Nem Acredito Deixa eu dar uma respirada Aqui Deixa eu dar uma respirada Meu amigo Ainda bem Que eu tive que apelar Pra Maria Eu vou ler aqui Mano Eu vou ler Quem é que pediu Mano Quem é que pediu Pra usar A personagem Aqui A Maria O que foi que pediu Quem foi Quem foi Mano Vamos continuar Será que vai ter mais uma corrida Não né Não é possível Vamos Gotomenu Gotomenu Deixa eu ver aqui Mano Deixa eu ver 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 Cadê Não tem ninguém Falando aqui Mano Acho que foi no último vídeo Sei lá Ou foi na comunidade Alguém falou aí Pra usar Que aqui não tá aparecendo Infelizmente Infelizmente Bom Vamos Pegar aqui Mano A gente já tá com 15 minutos Só foi nessa corrida só Galera Então não dá pra eu ir lá Pra Detroit E fazer isso E também eu tava querendo Fazer um vídeo Jogando Oxe Eu tô com Eclipse Ah tá Porque você não quer Elise Jogando de manual Vocês querem um vídeo Jogando De manual Você que tá na estreia Deixa o like aí E quer vídeo Jogando de manual Vou fazer também Enquete Aí na comunidade Bom Vamos jogar de Bel Air Bel Air Lá em Detroit E eu vou ativar O modo Manual Vou tentar jogar Aqui de manual É o nome Do arroba Do canal Manual do Mid E Vamos continuar Quem manda salve Né O Orion Tá aí A galera Que passou lá Tamo junto Que o canal dele Foi hackeado Falei no último vídeo Quem puder passar Lá no canal dele Vai ajudar demais E é isso Paulo Ribeiro Paulo Ribeiro Força no like Família É de grátis E ajuda bastante O canal Isso aí Paulo Galera Quem tiver Quem tiver Deixa o like Quem tiver Deixa aquele like Vamos ali Controle maps Pra quem não sabe Shift up E shift down É onde que Você Bota Pra passar a marcha Aí ó O carro tá na marcha 1 E só passa Quando eu for Passando aqui Tá ligado Vamos jogar 1 aqui Vamos jogar 1 Ó Vamos essa Vamos essa Vai Vamos essa Foi de primeira E eu não quero nem ideia Grato pelo salve Tamo junto Paulo É nóimo Você tá sempre aqui Tem que merecer salve mesmo Hoje finaliza o midi Nelson Falta só 10% em Tóquio Meu amigo Esse bicho aí Tá pro No midi Natan Barbosa Obrigado pelo salve Mano Como é que você faz Pra jogar online Sou do PS2 Eu já falei aqui com ele Já respondi E João Lucas Mano Ele botou pregozemos Pregozemos Salve Mano Tá salvado né Eu sei Essa palavra aí É meio estranho isso aí E eu ia postar Um shorts aí Mano Da edição do DD Games Eu jogo Eita Esqueci de passar a marcha Ih Qual é Calma aí Eu tô jogando de marcha Pô Vamos Toma um totó Vamos Calma Vamos Tô jogando de marcha Por isso que o carro Não tem acelerado Tá de sacanagem aí Não Nessa curva aqui não Nossa Nossa velho Preciso jogar de manual Bora Vai soltar um nitro aqui mesmo Aí ó Nossa Mano Drift de manual Peraí Eu tenho que aprender a jogar aqui Tem que aprender a jogar aqui Vamos Ó Já passa Passou Quando for fazer curva Se você joga no manual Você bota na marcha 3 Ó Faz isso aqui ó Que isso Ah mano Tem que deixar a marcha aqui Não vou soltar nitro Não Porque ali tem uma curva né Vocês vão ver O drift que eu vou fazer ó Chega aqui ó Deixa na marcha 3 E faz a curva Se não tiver uma van do bra Quando finalizar Bota pra marcha 4 E tá tranquilo Dá pra fazer uma curva Bora Eu ia dar um totonele ali Que ele ia se fefe Aqui ó Bota a marcha 3 É Aprenda aí Aprenda aí Aprenda aí Pô Caminhando Da 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 free boy Vamos Tem 5 a marcha Tem não Tem 5 a marcha Pinha mesmo Qual é Olha Ó a apelação Caralho Caralho A corrida é curta Ah mano Esqueci que eu tava no manual Pinha mesmo Qual é Esqueci de passar a marcha Mas vocês viram mano O drift Absurdo Pelo menos Fica no terceiro É Tá ligado É Vamos lá jogar mais uma É bom que eu mando mais salvo aqui Né GG mano Tô jogando MC3 no Meu No No PSP Massa demais Aí ó É X H A D Dax Mano Não sei pronunciar isso aqui não É o Radax 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 Aí ó Esther Vídeo De 30 Eu Mas sim mano Tamo junto Aí o Andrezinho Andrezinho Mano Jogar com uma mão É Eu consigo mano Jogar de uma mão Eu vou trazer um vídeo aí Handicam Jogando só de uma mão Vocês querem galera Boa Boa Já cai Boa Já Mano Eu preciso É porque eu não tô acostumado a jogar de uma nova Mas bora Vamos que vamos Aqui ó Olha isso aqui Olha como é roubado Olha Nossa Vai solta nitro aqui mesmo Quero nem ideia Ó Tá ouço galera Tá ouço Até Eu até fico calado Porque não tem nem como Felipe Tá salvado O Felipe também Ó Galerinha Rapaz Cadê Mano Tá na quarta marcha Qual é menor Qual é Vou ter que soltar um nitro aqui Pra chegar naquele bicho ali Senão Desse jeito eu vou chegar bastante nele Desse jeito Aqui ó Ó Chama Nossa Assim Tá Calma Será que ainda dá Eu não sei Mano Eu já não tô sabendo jogar Eu não sei Porque eu tenho que tá concentrado o que Passando marcha E olhando ali pro número Que tá ali Pra ver se eu passo mais Mas eu não tô conseguindo Acho que eu tô aprendendo Vai Eu tô aprendendo Tô aprendendo a jogar Brindon Barbosa Olha isso aí Esse jogo Não fica velho Ele não fica Meu parceiro Não fica Ramon Rodrigues Ó o DJ Massinho Aí O DJ Massinho Quanto tempo né Meu parceiro Quero um ônibus clandestino Quem tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Vamos Ó Ó Ó Chama Agora Ó Ó Ó Opa Opa Será que dá pra jogar Os caras tão vindo Bateram ali Onda Civic do Paraguai Pelo menos Não tem nenhum carro atrapalhando Não Olha Tá maluco Agora Quero ver se eu não ganhei Essa corrida Não tá com a porra Não tá Não tá Não é possível Ganhei Pô De De Belé 14 mil Tá tranquilo Tá na conta do pai E eu vou terminar o salvo aqui Né mano Eu vou responder aqui Esse O Atachi Vou responder ele Porque Aqui ó Ele tá falando que Tá começando a jogar agora Tá com o SRT4 E o SRT4 Não tá andando tanto E o último salve Vai para o JRGamer Que comentou há 6 horas atrás Aqui no momento que eu tô gravando Eu gravo um dia antes Beleza E é isso aí mano Eu vou terminar o vídeo por aqui Tá um calor do cão Já finalizei aquela Uma corrida No vídeo teve duas corridas Em 23 minutos É osso É osso Mas é isso aí Manda e salve pra todo mundo Ainda bem né Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele likezão Que isso ajuda demais Se inscreve no canal E vamos bater Mais de 100 likes aí Por favor Mais de 120 likes Então é isso galera Valeu Falou E Fui